Uma investigação da Corregedoria da Secretaria de Defesa Social apontou que um ex-comandante do 1º Batalhão de Polícia de Trânsito, BPTRAN, localizado no Recife, ele constrangia policiais militares com pedidos de beijos e abraços quando encontrava as policiais femininas no ambiente de trabalho. A conduta do Coronel Josinei Bernardino dos Santos, classificada pela SDS como apenas inadequada, ocorreu entre o 2º semestre de 2016 e o mês de abril de 2019. Nove vítimas, sendo sete soldados, um a cabo e um a sargento, acusaram o ex-comandante do BPTRAN de assédio sexual, mas a investigação da Corregedoria só considerou provas em cinco delas e descartou o crime denunciado. Consta no alto do processo administrativo que o PM se dirigia até as vítimas e costumava pedir-lhes abraços e beijos no rosto e nas mãos, além de chamar algumas delas de amor, inclusive enviando mensagem com esse teu. Os pedidos de beijos e abraços foram se tornando mais frequentes, criando um crime de constrangimento e incômodo para as vítimas. citam a portaria interna assinada pela secretária de Defesa Social, Carla Patrícia Cunha. Essa decisão foi publicada na quarta-feira. No documento, no entanto, consta que a autoridade processante responsável pela investigação, ofertou um relatório no qual asseverou que não há provas contundentes do assédio sexual. O investigador deu um parecer apontando para a infração do artigo 112 do Código Disciplinado dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco. O artigo prevê a aplicação de prisão por até 30 dias para a PM que se portar em público ou na presença de tropa de modo inconveniente, sem compostura, faltando aos preceitos da ética, da moral, dos bons costumes e da educação. O investigador opinou pela absolvição do coronel pelo fato de ele que já ter sido punido com a prisão. No entanto, em documento, destaca-se que as condutas do policial em relação a esse convívio não guardam conexão entre si, sendo totalmente independente. Por conta disso, a decisão da secretária, Carla Patrícia, foram determinadas mais quatro prisões de 30 dias, cada uma, para o coronel. Eu quero que meu produtor dê uma subidinha na informação que fala lá do artigo. O artigo do Código Militar que prevê a aplicação de prisão por 30 dias para o PM que se portar em público ou na presença de tropa de modo inconveniente, sem compostura, faltando aos preceitos da ética, da moral, dos bons costumes e também, meu amigo, e também da educação. Eu queria saber se esse artigo está sendo cumprido em batalhões que estão sendo denunciados aqui no programa, em comandantes que não só assediam de forma sexual, mas de forma moral a bons policiais, a homens de bem. Eu queria saber isso, se estava sendo cumprido. Porque tem comandante que é um nos praços e a coxa até umas horas, meu velho. É a coxa para produzir, é a coxa para isso, é a coxa para aquilo. Isso não está ferindo, não? A ética da moral? Não precisa ter a educação? E por que ninguém faz nada? Por que ninguém faz nada? Esse é o Nogueira em defesa do povo. É, pois é, ninguém faz absolutamente nada.